Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá! 5, 4, 6, 2, 1! Uma salva de palmas mais que especial para os nossos homenageados, uma salva de futebol e futebol! Palmas para a Viana! O meu povo anda com a participação de todos, palmas para a galera! Todo mundo bem juntinho nos nossos homenageados, eu quero que eles realmente sejam se abraçados por vocês E quem está dando esse presente para vocês com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas para a Viana! Palmas para os meus amigos! O meu povo anda com a participação de todos, palmas para a galera! Eu queria avisar o pessoal que está tomando cerveja, por favor, quando for dar uma bençada, faz cara feia, para mim não ficar com vontade Casal, antes de começar essa homenagem para vocês, eu vou falar uma coisinha para vocês de verdade e de coração Primeiro para você, Viana, relaxa que mulher adora ver homem chorando Segundo Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm, olhar para mim, para o meu carro, para as pessoas que estão recebendo homenagem Elas pensam assim, meu Deus, que mico! Você viu, né? Que vergonha, se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Mas eu sempre costumo dizer, Evandro E Adriana, que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para vocês E por que eu estou dizendo isso? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente Casal, qualquer Zé Roela faz isso Mas a missão que me deram foi transformar todo esse carinho, respeito e amor Que todos têm por vocês em algo visual A missão é difícil Mas eu prometo que eu vou tentar E um recadinho para você, Evandro e para você, Adriana E é de verdade que eu acredito Esse é um depoimento pessoal Feliz o homem Feliz a mulher Que tem o privilégio de celebrar o aniversário de casamento Feliz o homem que tem o privilégio de encontrar uma mulher que vale a pena Compartilha a sua vida e a sua história Para muita gente que acha que relacionamento é instituição falida A história de vocês mostra o contrário Porque a gente está aqui celebrando 25 anos de união E isso não é para qualquer homem E isso não é para qualquer mulher E isso é muito, muito amor Porque nem tudo são flores Mas a gente pode transformar a nossa vida em um caminho florido Eu acho que é mais ou menos isso que vocês fazem na vida de vocês Por isso, vocês têm o privilégio de receber esse tipo de homenagem Da família de vocês Parabéns de verdade Estou muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho Dessa linda história de amor de vocês Pode bater palma que merece, merece mesmo Olha, Evandro e Adriana Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem Vou dar um depoimento pessoal Quem é a Thaís? Palmas para a Thaís Thaís, o que eles são seus? São seus pais? Eu sempre costumo dizer que pequenos gestos mostram o tamanho do amor E da educação que as pessoas recebem pela gente Eu não sabia que vocês eram os pais da Thaís Porque a Thaís quando me chamou para entregar esse presente para vocês Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela Foi compartilhar esse presente, esse momento com toda a sua família E esse presente em nome de toda a sua família Parabéns pelo gesto, Thaís Porque isso mostra a forma como você é educado Com muito amor e muita generosidade Pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente Esse, Evandro e Adriana É um desses Que talvez vocês nem percebam Vocês não fazem ideia da grande mulher que vocês estão criando Parabéns de verdade E para a gente começar essa homenagem Evandro, Adriana Uma beijoca de novela Uma salva de bala Evandro, controle-se Porque você está de bermuda, meu querido Segura É, se empolgou É para dar um selim Não é um sedex Queria que vocês ficassem mais juntinho aí, pessoal Está vendo a pessoa toda encostada no muro Chega mais aqui, galera Isso Eu não ia falar, mas Como eu disse que meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro É que amanhã vocês vão estar famosinhos Esse vídeo vai estar no YouTube e no Face Então eu quero que todo mundo apareça Receba essa mensagem Com muito carinho Para vocês Após tantos anos juntos Hoje vocês usufruem de uma vida que construíram baseadas no amor E principalmente na cumplicidade A recompensa veio ao longo desses 25 anos Nas conquistas Nas conquistas Nos presentes que a vida ofereceu E na família que sempre esteve presente E talvez por isso seja tão difícil encontrar uma maneira especial para cumprimentarmos Vocês sempre tiveram um retorno imediato De tudo o que fizeram E mesmo quando isso não aconteceu Vocês souberam esperar o momento certo para isso De tudo o que tem para dizer neste dia Acho que o mais significativo seria mesmo o parabéns Parabéns pela cumplicidade Pelo amor E pela dedicação Que sempre tiveram um com o outro Vocês são um exemplo de vida em família E fico feliz por estar participando deste momento tão importante Parabéns pelos 25 anos de casamento Pelas bodas de prata Uma salva de palmas Vamos para o nosso casal Eu queria chamar aqui A Thaís A Thayane E a Thayná Vem cá meninas Uma salva de palmas pessoal Chega mais pertinho de mim aqui Vem cá Eu achei tão bonitinho Porque quando eu falei de você Que você que foi meu contato telefônico A gente Veio um rapaz do outro lado do carro E falou assim Não esquece de falar o nome das filhas E eu achei tão bom com esse gesto Mas eu queria deixar Esse momento para vocês três brilharem Eu acho que vocês São fruto de um amor De um amor muito forte Eu sempre costumo dizer Você quer saber o valor Do abraço de um pai O valor Do abraço de uma mãe Pergunte a quem não pode receber Essa pessoa vai te falar o valor Vocês tem o privilégio De ter o papai e a mamãe de vocês ali Do ladinho de vocês Celebrando esse dia mais especial Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Vou dar uma moral para vocês Quer ver? Vamos para as meninas! Vamos para as meninas! Vai! Vai! Eu só queria agradecer Eu sou eu com você e já se deram por novo Eu amo muito vocês Quem apresentou vocês? Então vai lá e dá um beijo bem gostoso Nesse país dessa mãe Pode bater palma, pessoal Lindo Lindo, lindo, lindo Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal Junta bem E se um dos dois espalhar, não cai no chão Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém queria vir aqui E desejar um feliz aniversário de casamento Para o nosso casal Pelo menos mais uma pessoa Vem Representar Chega a nós aí Uma salva de palma Ó meninas, o parceiro que foi falar comigo foi esse aqui A gente pode bater palma Representa, hein? Então, eu queria falar pra vocês aí o quanto vocês são importantes na minha vida Quanto na vida da Thais Que são dez anos aí junto E sempre dando uma força E a gente virou uma família A gente sempre foi uma família desde o começo E nunca se desgruda E queria dizer que eu gosto muito de vocês E espero que vocês continuem sendo o casal que vocês são E que cada dia mais aí o companheirinho esboide o amor de vocês somente Bom, eu não tenho muitas coisas pra falar, né? Mas como a gente já falou um bom tempo atrás Eles falaram assim pra mim Meu, uma sogra e um sogra igual vocês Igual eles Nunca você me encontrar Na vida, né? E hoje eu tenho orgulho de fazer parte da família Tamo junto Vai lá e dá um abraço Pode bater palma quem merece Quem merece mesmo Não é muito bom Me dá um bom Me dá um bom Me dá um bom É um bom Só de bom É um bom É um bom Eu não quero ficar Eu não quero ficar o nosso casal aqui, chega mais aqui vem cá casal, uma salva de palmas muito bom né eu acho que vocês tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter é a força da palavra família na vida de vocês tem o privilégio de ter filhas que que se envolveram pessoas boas que estão compartilhando esse momento, tão difícil a gente que tem filho né cara, não é? e é muito bom quando você tem esse privilégio eu acho que os pais de vocês devem ter muito muito orgulho de vocês não importa onde eles estão eles estão aqui, eles estão lá mas devem ter muito orgulho de vocês falar bem de verdade, queria que vocês olhassem pra essa família linda que vocês construíram e agradecessem esse presente vou dar uma moral pra vocês hein casal uma salva de palma eu acho o máximo 25 anos de casada a gente olha pra vocês vocês casaram com quantos anos? 15? novinho né irmão? então fala o que vem do coração meu amigo fala, a vizinha vai falar fala pra vizinha fala vizinha bem, esse aniversário me fez lembrar muito dos 50 anos da avó dele da irmã então desejo que ele também faça 50 anos com o mesmo amor com o mesmo adulto que tinha a dona Manoela e o senhor José desejo tudo de bom a vocês viu? pode bater palma pessoal lindo muito fofo né? eu sempre digo que o melhor lugar pra se morar é quando os nossos vizinhos são legais muito bom minha amiga fala o que vem do coração uma salva de palmas pessoal então gente é o seguinte eu quero agradecer muito a presença de todos muito obrigado por essa baixinha que eu tenho aqui ao meu lado é 25 anos não 28 juntos né? aguentando afirando é? mas é que é? tanto eu como ela né? tá nem natura calma você mandou pra lá não mandou? só queria dizer uma coisa eu agradeço muito a Deus por ter colocado você em minha vida e você não seria nada e obrigado as filhas Gêos também que estão aí e os amigos tá bom? Léo pai, mãe Gilmara, Léo outro Léo pai do Gabriel mãe do Gabriel são novos agora estamos conhecendo quem mais? o Bruno e a Cris cadê ele? eu também eu também ele tá escuro tô sem ovo tá chegando não 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 sai você é do lado obrigado sobrinha tá doido quem ganha aqui? Ariel Ariel ali também ele tá aí representando muito obrigado a todos e com ação também pode bater palma aí galera eu queria convidar vocês pra ficar bem no meio da galera de vocês bem no meio da família pode bater palma que merece merece mesmo eu queria que vocês estassem mais juntinho queria convidar vocês pra vocês virem um pouquinho mais pra cá senão eu não consigo filmar vocês vai ficar bem legal isso todo mundo bem juntinho pessoal nesse momento mais que especial eu acho que não é todo dia que a gente tem o privilégio de celebrar o nosso aniversário de casamento então vamos cumprimentar o nosso casal afinal não é todo dia que a gente celebra a boda de prata né pessoal cumprimentando o nosso casal hein galera bota o barco pro alto vamos beber nós vamos curtir a vida vamos beber eu tô cheio de dinheiro vamos beber bota o barco pro alto vamos beber nós vamos curtir a vida vamos beber tanto cheio de dinheiro vamos beber eeeh 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 quem será essa chapãe que vinha da se colocar com a bela da boca com o dedinho da boca quem tá chapada aí quem tá levata a mão vem que tá todo liberado e eu tô de passão e de pilain na linha é mole vem quicando vem que morro naquilha Quero te ver dançando A noite já é nossa, vem que hoje é banquilheiro A locação traz a bebida que eu tô com o dinheiro Bota uma por um alto, vamos beber Nós vamos continuar a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Iê, 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 iê Bota uma por um alto, vamos beber Bota uma por um alto, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Iê, 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 iê E quem souber solta a voz e canta Mas canta bem alto Bota uma por um alto, vamos beber Cuidado, queresita E o que eu quero ser, me dá E pro Evolução, senhoras e senhores, a banda E na outra vez que é É PIC É PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Batem com palmas bem forte, hein galera Hoje vai ser uma festa Foi o Paraná, foi que você É o seu aniversário Vamos beijar os amigos de UCB E felicidade, pra todo o coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bota uma por um alto, como é É hora de ser um aniversário Agora é o seu aniversário Vamos beijar os amigos de UCB Ê PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns, Eduardo, parabéns, Adriana Quero agradecer a família, obrigado pelo carinho, pela confiança Estou muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor Quero avisar que amanhã vocês vão estar acabazinhos Porque esse vídeo vai estar no Youtube e no Facebook amanhã E para encerrar essa homenagem, pessoal Um abraço de paria Parabéns, parabéns, parabéns Pede novamente que a gente pede aqui